Eu descobri que essa fórmula, que esse sanduíche de lâmina de madeira com fibra de vidro e bloco de EPS, dava um resultado de flexibilidade mediano ideal para a performance no surf. Além disso, dá durabilidade, é a prancha que a gente pode socar que não amassa, e leveza, eu tenho pranchas com menos de 2 kg, são as pranchas mais leves do mundo, são as nossas. A PowerLite tem capacidade de fazer as pranchas mais leves do mundo, faz isso para mim, faz isso para o Tuco, faz isso para o Alexandre Grohler, faz isso para o Carlos Santos, que é competidor, para alguns clientes que querem a prancha mais leve do mundo, que obviamente não é a mais forte do mundo. E a PowerLite também tem capacidade de fazer as pranchas mais fortes do mundo, e faz para a galera do kite, para a galera do tow-in, para a galera das ganzeiras, do surf de ondas grandes, a gente faz até mesmo madeira dupla, a gente faz densidade de bloco alta com madeira, a gente faz madeira com carbono sobre a madeira, a gente faz madeira com kevla sobre a madeira, então a gente tem um monte de fórmulas que a prancha fica muito forte. São as PowerLites mais fortes que a PowerLite faz, naturalmente não são as mais leves, tampouco. Então a PowerLite hoje tem capacidade de fazer a prancha mais leve do mundo, também tem a capacidade de fazer a mais forte do mundo, não são as mesmas, elas estão cada uma numa ponta desse gráfico, e a PowerLite tem a capacidade de fazer uma prancha que tem a melhor relação peso, durabilidade e flexibilidade do mercado. Então ela consegue fazer uma prancha leve de 2,3 kg, 2,4 kg, que tu pode socar e ela não amassa, e que tu pode usar durante anos, que ela não amassa quase nada, ela pode amassar levemente, muito pouco, que ela não faz os jings, ela não faz os amassados localizados, o que ela pode dar uma abaixadinha central, mas ela não vai ficar cheia de ovinho amassadinho como uma prancha comum. E essa prancha tem uma flexibilidade de alta performance, isso é comprovado pelo meu surf e pelos meus vídeos de surf, estão todos aí postados para quem quiser ver, a performance que eu venho executando desde que eu era competidor profissional, já de PowerLite, há 10 anos atrás, até hoje como surfista master, ainda profissional, a performance que eu tenho de PowerLite, eu tenho prancha de PU e PowerLite, eu só caio de PowerLite. Quando eu vou correr o campeonato, eu estou sempre de PowerLite, por quê? Porque as minhas PowerLite de lâmina de madeira são melhores do que as minhas pranchas de PU, então a gente atinge alta performance. E realmente, de toda essa pesquisa de flexibilidade, de peso, de durabilidade, a melhor construção que eu conheci na minha vida é a construção da PowerLite, com o bloco de EPS, com a densidade que a gente usa, com a fibra de vidro de 4 onças, uma lâmina de madeira e outra 4 onças, e com a espessura de banho que a gente usa. Então essas pranchas que ocupam 99% do showroom da PowerLite, tem um motivo para a gente fazer 99% igual, tudo de lâmina de madeira. Daí tem uma de carbono, uma de Kevlar, uma Carbon Rail, uma toda branca de PU. Por que tem uma de cada construção e 50% da mesma? Porque essa mesma é bem melhor do que as outras. É importante saber que a prancha de lâmina de madeira da PowerLite não é igual a FireWire, não é igual as construções que hoje já existem de pranchas de lâmina de madeira pelo mundo, e nem a nossa Carbon Rail também não é igual as Carbon Wrap e as pranchas com borda de carbono que existem pelo mundo. A nossa fórmula, a nossa densidade, ela vem sendo provada dentro da água nesses últimos 30 anos de pesquisa. O que a gente faz comренha é igual a FireWire, não é igual a FireWire. O que a gente faz com um teste para a água nesses 20 anos de pesquisa. A gente faz com um teste para a água nesses 20 anos de pesquisa. A gente faz com um teste para a água nesses 20 anos de pesquisa. O que é isso?